E aí nós vamos ver números de operações 8 341 menos 182 A 189 B 169 C 149 D 159 a número 9 2150 mais 12 a 2172 B 2162 C 2152 D 2182 a número 10 8.860 menos 48 a 8832 B 8802 C 8822 D 8812 bem fácil essas três continhas 341 menos 182 que é a 189 B 169 C 149 D 159 a 9 2150 mais 12 a 2172 2162 2152 2182 a 1088 60 menos 48 a 88 22 B 8802 88 22 88 12 Marque seu gabarito e mande para o PV 2082 Próximo 21 ha Obrigado.